Esta música vai pra todos os meus amigos E ao levantar de manhã, canto o verso pro meus fãs Eu sei que não sou sutiã, mas sou amigo do peito Desde pequeno eu sempre fui deste jeito Não sou sutiã, mas sou amigo do peito Desde pequeno eu sempre fui deste jeito Não sou sutiã, mas sou amigo do peito Sei que alguém anda dizendo que eu sou cheio de defeito Mas eu vivo conformado, porque ninguém é perfeito Deus do céu me paga em dobro, pelo bem que tenho feito E vou continuar amanhã, cantando para os meus fãs Por isso não sou sutiã, mas sou amigo do peito Desde pequeno eu sempre fui deste jeito Não sou sutiã, mas sou amigo do peito Desde pequeno eu sempre fui deste jeito Não sou sutiã, mas sou amigo do peito Não me intitulo cantor, mas canto se der no jeito Não peço nada a ninguém, mas se me derem eu aceito Eu canto pra todo mundo, nunca tive preconceito E vou continuar amanhã, cantando para os meus fãs Eu sei que não sou sutiã, mas sou amigo do peito Desde pequeno eu sempre fui deste jeito Não sou sutiã, mas sou amigo do peito Desde pequeno eu sempre fui deste jeito Não sou sutiã, mas sou amigo do peito Desde pequeno eu sempre fui deste jeito Não sou sutiã, mas sou amigo do peito Desde pequeno eu sempre fui deste jeito Desde pequeno eu sempre fui deste jeito